Olá meus queridos leitores e leitoras do blog doces receitas da Gabi hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre cozinhar uma caixinha de leite condensado na panela de pressão essa prática ela é realizada por algumas pessoas existem tutoriais na internet que ensinam a fazer isso tem gente que diz que com a marca tal dá certo com a marca tal não dá certo que eu fiz com essa foi eu fiz com a outra não foi tal tal e existe toda uma enfim uma questão de que funciona ou não né muita gente diz que funciona que você cozinha isso aqui viram doces de leite maravilhoso você abre a caixinha aquilo ali sai porém pessoal eu quero conversar com você sobre uma coisa muito séria chamada segurança tá porque os fabricantes dos leite condensado em caixinha fizeram alertas para que não se cozinhe em panela de pressão porque quando a gente cozinha uma lata na panela de pressão aquela lata ela suporta toda aquela pressão ela não vai se desintegrar tá ela vai ficar ali direitinho e vai aguentar aquela coisa de ferve 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 na pressão até chegar no ponto de doce doce de leite a caixinha dependendo da composição dela e a maioria delas tem papelão na composição ela corre o risco de se desintegrar dentro da panela de pressão eu só designar você cobre com alumínio você cobre com papel filme assim rola e rola e rola e rola gente ainda assim é arriscado tá que acontece como não foi feito para gente cozinhar esse material aqui extremamente frágil ok se a gente cozinha uma caixinha dessa na panela de pressão e ela se desintegra e todo o conteúdo dela sai na panela de pressão existe um risco daquilo transbordar e você ter um acidente com panela de pressão que pode ser uma coisa muito grave tá outra coisa a gente não tem como ter certeza não posso obviamente falar em nome de todas as marcas hoje todos os fabricantes mas a gente não tem como ter certeza que não vai contaminar não vai ficar um doce contaminado que não é para gente cozinhar aqui dentro aqui é só para guardar o produto quando você expõe ao calor você muda as propriedades você pode estar soltando alguma substância daqui que não era para soltar mas no calor solta entendem tem o risco de contaminação tem o risco de tornar tudo na panela e você tem um acidente então assim como profissional da gastronomia e confeiteira eu recomendo que vocês não cozinhem o leite condensado de caixinha na panela de pressão o de lata sim eu gosto eu cozinho tá eu tenho inclusive um vídeo vou deixar aqui pra vocês o link em que eu ensino como que a gente faz para cozinhar a lata de leite condensado da pressão da maneira correta para sair exatamente o doce de leite que a gente quer mas esse aqui pessoal vamos só abrir e utilizar o conteúdo eu sei que a diferença de custo é enorme inclusive é quando a gente bota na ponta do lápis né às vezes a 2 reais mais cara a lata mas quando você vai ver faz a maior diferença então sim eu opto muito pela caixinha de leite condensado mas eu não exponho ao calor tá não vamos correr riscos desnecessários então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou por favor deixa seu like e não deixa de se inscrever no meu canal beijos super doces da gabi e aí